Vamo lá, vamo lá, vamo lá Meu Deus Ai 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 Tô com medo Ah fudeu Ah meu Deus, acerta demônio Ah agora ferrou tudo Ai 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 Carrega o diabo Meu Deus do céu Meu Deus do céu E ai gurizada gente final Tudo certinho Professor Meia trazendo mais um vídeo Para nós Mais um vídeo De blockades Muito tempo não gravo um videozinho De blockades Vamo ver né cara Deve estar Extremamente ferrojado Mas, opa Mas é do mesmo jeito Ui 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 Nossa ferrou Opa Nem deu tempo Gol, 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 gol Vamo nessa, vamo nessa Ai 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 Conto sempre com o like de vocês. Muito importante. Meu Deus. Tem maluco ali, tem maluco ali. Ai, 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 ai. Vamos pegar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu tô com medo. Ah, fudeu. Oh, meu Deus, acerta, demônio. Ah, agora ferrou tudo. Ai, ai, ai. Ai, não sei nem onde é que vem. Ai, carrega, diabo. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Meu Deus, velho. Vai, vai, vai. Jesus, cara. Eu tô muito... Errujado, velho. Ah, vai, vai. Aê. 15 e 3. Vamos, irmão. Desculpa, eu tô comendo. Então, vão aparecer alguns roedos. Vamos que vamos, vamos que vamos, galera Corre, corre, corre que é a granada Jesus, vamos, 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 vamos E granada, granada cá Bom olhar do outro lado, bom olhar do outro lado, galera Meu Deus, os caras não me viu Corre, que é a granada Vamos que vamos, galera, vamos que vamos Morri, granada, morri Não, não morri, tô vivo Mais uma granada Vamos que vamos, um abração aí Para o One Punch Happy Do Brasil, cara Tem gente em cima, tem gente em cima Se tiver, foi Não quero nem saber, vambora Corre Ai, ai, ai Ai, ferrou Vamos que vamos, vamos que vamos Ai, sai da frente Youtube Oh, meu Deus, eu vou morrer para escrever o canal Prof. Meyer Vamos que vamos, vamos que Vamos lá, vamos lá Oh, Barretzeira, adora essa arma, velho Tem alguém de VSS também Uh, fechou, gurizada Um forte abraço do professor Não se esqueçam sempre de deixar Like, comentário, se inscrever no canal Caso você ainda não for inscrito E compartilhe o nosso canal Divulgue ele para os seus parceiros Certo, gurizada? Um forte abraço do professor E Um forte abraço do professor